E aí pessoal, já estamos indo para o quarto episódio da minissérie e até agora já aprendemos muito sobre a história da Coreia. No episódio anterior falamos sobre a formação da dinastia Goryeo e suas principais características e contribuições para o povo coreano. Falamos também sobre as invasões mongóis à península e como isso contribuiu para enfraquecer Goryeo. Hoje vamos falar sobre o processo que pôs um ponto final a essa dinastia e o que deu início à dinastia de Ossan. Com o total enfraquecimento da dinastia Goryeo devido às invasões mongóis, às invasões dos japoneses e dos chineses, surge um nome extremamente importante. O do general Ye Sun-ge, que no ano de 1388 aproveita toda essa situação e dá um golpe no rei de Goryeo, dando início à dinastia de Ossan. Durante o período de Ossan, a ciência e a tecnologia tiveram um desenvolvimento considerável no país. Grandes esforços foram colocados para estabilizar o modo de vida do povo. O confucionismo, por sua vez, permaneceu firme e foi considerado como doutrina do Estado. O primeiro rei, Tae-jong de Joseon, Ye Sun-ge, escolheu Han-ya, atual Seul, como a capital da dinastia. O terceiro rei e filho do fundador da dinastia, o rei Tae-jong, contribuiu de forma significativa para esse período. Ele estabeleceu um sistema que as pessoas precisavam ser registradas e criou ministérios importantes, como o Ministério da Defesa, da Justiça, de Obras Públicas e de Finanças. O quarto rei e filho de Tae-jong foi o grande e maior rei da Coreia, o rei Se-jong, que trouxe um período de grande crescimento político, cultural e social. O rei Se-jong estimulou atividades acadêmicas e pôs a agricultura com novas tecnologias. Além disso, reformulou o sistema tributário. Ele não poupou esforços para estabilizar o sustento do povo. E com foco total na educação, foi em seu reinado que foi criado o alfabeto coreano. O Hangul, com todas essas melhorias na vida do povo, elas passaram a ter acesso ao entretenimento. Antes, as obras eram escritas em chinês. Agora, em Hangul. No aspecto artístico, a porcelana é o grande destaque do reino de Joseon. O primeiro jornal que se tem notícia no mundo foi escrito em 1577, durante o período de Joseon. Nessa época, ele era impresso diariamente e foi conhecido como o primeiro jornal de formação comercial publicado no mundo. Joseon também viveu intensos intercâmbios culturais e econômicos com seus vizinhos da dinastia Ming e com os japoneses. É, Joseon foi um período de grande importância para a Coreia, sem dúvidas. Mas no século XVI, ataques da Manchúria e do Japão começam a afringir Joseon. E nesse momento, ganha destaque o almirante Yesen-chi, famoso por derrotar os japoneses com o barco Tartaruga. Mas, infelizmente, as lutas não acabaram por aí e as invasões continuaram, fazendo com que Joseon adotasse uma política isolacionista, fechando fronteiras e relações com os países vizinhos. Mas naquele contexto, era complicado se manter nessa situação, pois devido à revolução industrial e o imperialismo, as nações eram empurradas para forçar a reabertura de Joseon. Países como França, Estados Unidos e Japão insistiam para que Joseon abrisse suas portas ao mundo. E isso não terminou nada bem para essa grandiosa dinastia. Conversamos mais sobre o que aconteceu nesse período no próximo episódio. Espero por vocês. Aminão!